Olá meus lobes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vamos experimentar aí um jogo Survivor of Westland Tá até me bananei aqui pra falar Survivor of Westland É um jogo de fora oeste, tá? Para Android, bem leve Deixa eu ver aqui, vamos pegar uma arma aqui É essa que a gente pode pegar, essas outras aqui Tem que pagar Embora eu já tenha aqui o dinheiro E vamos, vamos com a pistola por enquanto Beleza, vou jogar a primeira aqui pra vocês verem Joguei a primeira Tá, vamos começar Então aqui eu tô utilizando Não, estou utilizando o Android Estou utilizando o computador Tá, estou utilizando aqui o LD Player Que ele é basicamente um Android no computador Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem aqui Opa Já vimos alguns inimigos aqui Tá Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah, pelo mapa aqui a gente pode ver os inimigos na tela Que facilita bastante também Agora que eu tô vendo aqui Vamos lá Vê se de longe eu consigo Tem outro ali É, parece que ele tem um pequeno bug aqui Parece que não pega de longe Beleza Aí, deu bug no aplicativo Beleza, reiniciando aqui Fase número 2 Vamos lá Tá, tem uns inimigos pra cá Então é por aqui que a gente vai Eita Tem um aqui Olha lá Acho que tem um atrás da porta aqui Vou esconder aqui Vamos buscar esse 1 aqui Beleza Foi mais um pra fita Opa, tem mais um aqui Onde que tá esse Onde que tá esse filho da mãe Acho que tá dentro do galpão aqui Pelo jeito Sumiu o homem, cara Sumiu Vamos atrás dos outros, então Aqui tem 2 Eita Quero me errar agora Oh, mas tá brotando um homem aqui Do lado aqui Nível completo Beleza Vamos pro próximo É O aplicativo tá fechando Tá com bug o negócio Mas beleza Vamos pro terceiro agora Beleza Beleza Vamos lá Mais um aqui Mais um lá Beleza Ah, já finalizamos Vamos ver se vai dar bug de novo Toda vez está dando bug agora Beleza, agora a gente já tem dinheiro para comprar Ah, não tem, rapaz, achei que tinha Deixa eu ver aqui Quer dizer, eu tenho dinheiro, mas acho que não Deixa eu ver se consigo comprar Será que eu consegui? Dual Revolver Acho que foi Então agora é o 4 Beleza, vamos lá Ah, agora eu estou com dupla Agora o trem muda de figura Vamos lá Agora o trem muda de figura Vamos pegar uns carinhas maus Titio vai pegar uns carinhas maus agora Mais um ali Mais um ali Beleza Vai cair de novo pelo jeito Caiu Vamos para o próximo Mapa Vamos lá Wild West Eita Eita Ah, cavalo Achando que Achando que era um inimigo Vem aqui pistoleiro Vou te matar Beleza Beleza Vamos para o próximo Vamos para o próximo É, ele tem alguns bugs Tá, não ficou Rodou bem aqui Mas se vocês quiserem experimentar É de graça o jogo Basta procurar aí Na Play Store Se vocês não tiver conseguido encontrar Escreve aí nos comentários Que eu deixarei o link Para vocês Clicarem, beleza? Então é isso aí Por esse vídeo é só A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do negro